matemática simples 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 e prática olá seja muito bem-vindo muito bem-vinda essa vídeo aula eu me chamo Dimas sou professor de matemática do canal matemática simples e prática ao seu dispor para compartilharmos conhecimentos matemáticos então eu trago para você a correção da questão número 45 da prova de matemática do ITA Instituto Tecnológico da Aeronáutica primeira fase vestibular para 2022 tema da vídeo aula é números complexos representação gráfica questão muito interessante vale muito a pena você assistir então vamos nessa considere o polinômio p de z igual a z à quarta menos 6 e ao cubo mais 14 e ao quadrado menos 6 e mais 13 e note que p de i é igual a 0 considere no plano complexo o quadrilátero cujos vértices são as raízes de p de z podemos afirmar que a área desse quadrilátero é quanto 4 6 8 9 ou 10 olha que interessante primeiro a gente precisa saber que trata-se de número complexo o que que é um número complexo número complexo é um conjunto que pode ter número natural número inteiro racional e irracional pode ter número real mas pode ter também um número imaginário unidade imaginária quando diz aqui que p de i é igual a zero que significa isso significa que i é uma das raízes desse polinômio porque raiz é quando você substitui né uma variável e o resultado da zero isso que é raiz aqui no caso se a gente substituir o z por i nesse polinômio e o resultado de zero é porque a raiz é e então p de i é igual a zero logo e é raiz desse polinômio e também eu posso dizer que p de menos um é igual a zero vamos ver porque z à quarta seria menos i elevado à quarta potência menos seis vezes i elevado ao cubo mais 14 vezes i elevado ao quadrado menos seis vezes i mais 13 e veja que isso vai dar zero quando eu tenho potência de número imaginário veja como que funciona o que que significa esse i zinho aqui e de unidade imaginária os matemáticos convencionaram que raiz de menos um é igual a i então quando eu tenho menos i elevado à quarta potência significa menos raiz de menos um elevado à quarta potência ou seja multiplicada por ela mesma quatro vezes e aí a gente começa a conjugar o verbo chuveirar vamos fazer o chuveirinho raiz de menos um vezes raiz de menos um é raiz de menos um ao quadrado e você sabe que quando a gente eleva uma raiz quadrada ao quadrado ela desaparece porque radiciação e potenciação se anulam menos por menos vira mais então aqui eu vou ter mais raiz de menos um ao quadrado o mesmo ocorre com essas duas né mas raiz de menos um ao quadrado e raiz de menos um ao quadrado como eu disse some-se a raiz some-se a potência porque potência e raiz se anulam sobra quem sobra menos um o mesmo ocorre aqui menos um vezes menos um mais um eu estou fazendo detalhadamente você que já estudou um pouco mais sobre números complexos potenciação de números imaginários você sabe que menos i elevado à quarta potência é um positivo né agora que eu vou resolver primeiro essa parte aqui do parêntese né parêntese velho e grávida tem prioridade então vamos nessa elevado ao cubo quer dizer vezes ele mesmo três vezes conjugando o verbo chuveirá menos raiz de menos um multiplicado por menos raiz de menos um vai dar mais porque menos por menos é mais raiz de menos um ao quadrado e vou pegar aqui esse resultado que é menos um porque como eu disse radiciação e potenciação se anulam e multiplicar novamente por menos raiz de menos um conjugando o verbo chuveirá menos por menos dá mais e raiz de menos um é o mesmo que e então aqui vai trabalhar menos seis e 14 vezes menos i ao quadrado como a gente já viu é quanto menos por menos mais raiz de menos um ao quadrado que é o mesmo que raiz de menos um ao quadrado a gente sabe que potência e radiciação se anulam sobra o menos um menos por mais menos então aqui sobrou menos 14 do menos um multiplicado pelo 14 menos por menos mais mais 6i mais 13 agora veja que interessante esse um com esse 13 da quanto da 14 e esse 14 ele anula esse menos 14 assim como esse menos 6i anula mais 6i então aqui p de menos um é zero logo menos um é raiz do polinômio então eu já tenho aqui duas raízes só que esse polinômio ele pode ter até quatro raízes porque é z elevado à quarta voltando aí ao polinômio inicial esse todinho aí nós podemos identificar que a vale 1 é o coeficiente do termo a quarta potência b vale menos 6 o coeficiente do termo ao cubo c vale 14 d vale menos 6 e é vale 13 e agora a gente pode recorrer a propriedade da soma e do produto soma é encontrado aqui nesse caso de polinômio por menos b sobre a tanto aqui como na equação do segundo grau né menos b sobre a e como que eu acho essa soma eu só tenho duas raízes as raízes essas raízes veja que elas se anulam e se eu somar com menos i se anula então não preciso me preocupar mais com elas eu tenho que preocupar agora com z4 e z3 se eu somar z4 mais z3 tem que dar menos b sobre a quem é b 6 se já tem um menos aqui por um menos aqui dá mais então isso aqui vai dar 6 sobre 1 que é 6 mesmo né agora produto a gente encontra fazendo o último aqui no caso é sobre a se o último fosse esse menos 6 ele seria o que eu pegaria para o produto o último é o 13 13 que é o e sobre um que é o a e aqui é produto é continha de vezes então vou isolar agora o z4 e dizer que ele é 13 sobre z3 porque está multiplicado passa dividido aí agora eu pego esse aqui e aplico na equação 1 na de cima no lugar de z4 vai 13 sobre z3 no lugar de z3 continua z3 para assim eu conseguir somente uma variável que é o z3 aqui agora eu vou tirar o menor múltiplo comum dos denominadores que aqui tem z3 aqui tem um aqui tem um então o mínimo é z3 dividir pelo denominador multiplicar pelo numerador z3 por z3 é 1 vezes 13 13 z3 por 1 é z3 vezes z3 z3 ao quadrado olha a brincadeira ficando divertida z3 dividido por 1 que está aqui e z3 vezes 6 6 e 3 mas ficou meio bagunçado né z3 ao quadrado o que que eu faço eu pego z3 e converto ele em x eu chamo ele de x então reescrevendo a equação vou ter x ao quadrado desse z3 ao quadrado menos 6 x desse 6 e 3 que passa para antes da igualdade fica negativo mais 13 que já está antes da igualdade e aqui agora ficou simples a vale 1 b menos 6 c 13 eu vou resolver agora pela forma resolutivo popular forma do báscara né e x vai ser menos b como b gera menos ficou mais b ao quadrado 6 ao quadrado 36 4 vezes a vezes c 4 vezes 1 4 vezes 13 52 né é b ao quadrado menos 4 ac agora fazendo das continhas aí 6 mais ou menos 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 16 porque se você tem 36 e deve 52 na verdade você acerta as contas ainda continua devendo 16 e é aí que entra parte imaginária a número negativo não tem raiz quadrada tem sim só não tem nos números reais mas nos complexos tem quanto que a raiz de menos 16 subdivide 16 vezes menos 1 e a gente sabe que a raiz de 16 é 4 a raiz de menos 1 é i então convencionou-se que raiz de menos 1 é uma unidade imaginária chamada de i no lugar de raiz menos 1 e e aqui olha eu posso simplificar tudo por 2 né porque 6 dividido por 2 4 dividido por 2 então vai dar 3 no lugar de 3 no lugar de 4 2 e raiz de menos 1 a gente já sabe que é a unidade imaginária e o i então cheguei aqui nas outras duas raízes essa raiz já tinha sido fornecida essa encontrei encontrei mais essas duas então o que que eu vou fazer vou lançá-las no gráfico né um gráfico e o eixo onde eu coloco a parte real nesse eixo horizontal é a parte imaginária no eixo y o eixo dos imaginários quando eu pego esse valor e ele só tem valor no eixo dos imaginários está lá um i de altura quando eu pego esse menos i também ele só tem a parte imaginária não tem a parte real já agora esse número tem a parte real e a parte imaginária eu saio da parte real 3 e subo até a altura 2i na parte imaginária mais e menos agora vou fazer o menos descendo até o menos 2 da parte imaginária menos 2i veja que esse número ele é um imaginário mas não é imaginário puro tem uma parte real que está aqui no eixo real tem uma parte imaginária que está aqui no eixo imaginário e aqui eu vou criar um trapézio né veja que está bacaninha se eu colocasse ele na horizontal esse aqui seria a base né aqui seria a altura que seria a base menor então a área do trapézio é dada por base maior mais base menor vez altura sobre 2 então vai ser base maior que aqui mede quanto veja do menos 2 até o 2 mede 4 então base maior 4 base menor do 1 ao menos 1 mede quanto mede 2 altura daqui até aqui mede 3 né sobre 2 então área do trapézio 4 mais 2 6 vezes 3 sobre 2 6 vezes 3 é 18 sobre 2 é 9 então a alternativa correta é a letra D de Deus que abençoe a mim que abençoe a você e que nos abençoe a todos que bom que você assistiu essa videoaula até o final eu queria muito poder contar com a sua opinião deixando seu comentário se você gostou se não gostou em que que eu posso melhorar em que que isso te ajudou assim eu posso melhorar cada vez mais o meu conteúdo e você se dar bem na prova do ENEM aqui é bom estudar bem que é bom aprender e para facilitar eu vou ajudar você aqui é bom estudar bem que é bom aprender e para facilitar Eu vou ajudar você tudo Goku vamos estudar bem que é bom aprender e para facilitar eu vou ajudar você